Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Almeiros, Lapense, meu irmão no sacerdócio Padre Jader, Meus queridos, nós acabamos de ouvir neste momento a palavra de Deus e a palavra de Deus, ela é luz, ela é força que saiu da boca de Jesus, saiu do coração de Jesus e essa palavra quer atingir a nossa vida, meus queridos. Essa força de Deus quer chegar ao centro da nossa vida mediante a nossa fé. É Deus dando para nós a força do céu para que nós possamos aqui na terra ser vencedores, vencedores das batalhas, vencedores das tribulações, vencedores dos momentos de deserto que nós experimentamos cada dia aqui nesse mundo. É a força libertadora de Deus. Nesse mês de setembro, na igreja católica, ela dedica esse mês à Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Na Bíblia tem tudo certinho para cada ser humano, cada filho encontre com o pai, cada filho encontre com Jesus, cada filho faz a experiência libertadora do Espírito Santo. Por isso, meus queridos, nós precisamos não só ter a Bíblia em casa, mas nós precisamos ter intimidade com ela. Precisamos abrir a nossa Bíblia, meus queridos. Tem gente que tem medo. Medo de quê? Medo de Deus? Não pode ter medo de Deus. Medo da Bíblia? Não pode ter medo da Bíblia. Nós precisamos ter intimidade com a palavra de Deus. Precisamos abrir a nossa Bíblia. Nossa Bíblia não pode estar esquecida lá na partilheira, na estante, no cantinho da nossa casa. De maneira nenhuma. A nossa Bíblia precisa estar num lugar especial da nossa casa e no momento de Deus, nós precisamos ir lá abrir, ver que mensagem que o céu tem para você. Tem gente que tem tanta vontade, tem gente que tem mania de saber qual é o meu futuro e é por isso que fica ligado ao horóscopo, fica pedindo tantas coisas, pedindo cartas, não sei o quê. Olha, isso não é coisa de Deus. Nós não podemos trocar nada por Deus. Nada podemos trocar. Por isso, precisamos ter intimidade. Precisamos ter uma experiência de Jesus, uma experiência profunda de Jesus. E para isso, meus queridos, Deus nos deu a sabedoria. Hoje, aqui na primeira leitura, o livro da sabedoria diz assim para nós, mostrando para nós a nossa limitação. Diz o seguinte, qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas. Por quê? Porque o corpo torna pesado para a alma que pensa. Está vendo, meus queridos? Por isso, Deus nos oferece a sabedoria. A sabedoria para os gregos era a filosofia. A sabedoria para os judeus era a lei. Porque a lei ensinava o caminho certo para o povo conhecer e agradar a Deus se encontrar a salvação. Mas para nós, meus queridos, a sabedoria é Jesus Cristo. O verbo de Deus que se tornou homem e habitou no meio de nós. Jesus veio para revelar quem é Deus. Olha, nós precisamos conhecer quem é Deus, meus queridos. E nós conhecemos quem é Deus através de Jesus, que é o verbo de Deus, que se tornou homem que nasceu aqui nessa terra e falou para nós, meus queridos. Jesus dirigiu a palavra dele para nós, para que todos nós possamos ter acesso a Deus, ter o conhecimento a Deus. E Jesus diz que Deus é pai. É um pai que ama muito mais do que a mãe. porque tem mãe que às vezes abandona o filho. E Deus nunca nos abandona apesar das nossas infidelidades, das nossas fraquezas, das nossas quedas. Deus nunca nos abandona, meus queridos. Por isso, nós precisamos ser fiéis a Deus. e Deus é misericordioso que venha ao nosso encontro. Venha ao nosso encontro com o perdão. Antes que a gente pede perdão a Deus, Deus já oferece o perdão dele para nós. E o perdão de Deus cura, cura a nossa alma. Sacia a nossa sede. Tem muita gente que tem sede e às vezes está buscando a água poluída do mundo. Essa água poluída do mundo não sacia a sede da alma, meus queridos. Quem sacia a sede da nossa alma é a água viva que é Jesus Cristo. Nós precisamos encontrar Jesus para saciar a nossa sede aqui na Terra. Porque a nossa alma não suporta ficar com sede a vida toda. E uma pessoa com sede bebe qualquer coisa. E nós não podemos beber qualquer coisa. Nós somos de Deus. somos de Jesus. Deus nos escolheu, nos elegeu através da nossa fé para o nosso encontro com Jesus, meus queridos. Por isso, nós precisamos encontrar Jesus. E a palavra de Deus é um momento especial da nossa intimidade com Ele. Por isso, precisamos muito abrir aquele livro grosso que tem na nossa casa todos os dias. é muito triste a gente não ter um tempinho para Deus todos os dias. Isso é muito triste. Você não pode dizer, olha, eu não vou fazer isso porque eu não tenho tempo. Pelo amor de Deus. Não diga isso, não. O padre, você pode enganar, mas Deus, você não engana. Nós temos tempo, meus queridos. Temos tempos para tudo. Pode ser que alguma coisa está roubando o nosso tempo. Tem muitos ladrões que roubam até o tempo nosso, meus queridos. roubam a nossa paz, roubam a nossa alegria, roubam muita coisa de nós. Mas nós precisamos ser espertos, ter cuidado com os ladrões, meus queridos. Que nos roubam, roubam a nossa felicidade. E por isso, precisamos ter intimidade e ter a força de Deus agindo na nossa vida. E nós estamos aqui em Romaria também para isso, meus queridos. hoje aqui no Evangelho, Jesus estava indo para Jerusalém. Lá em Jerusalém tinha um santuário muito bonito. Jesus foi muitas vezes lá. Quando era pequenininho, 40 dias, Nossa Senhora e São José já levou Jesus lá para o santuário. Está vendo, meus queridos? Nós precisamos participar da nossa igreja. A família precisa ir para a igreja. e para isso, essa família tem que ir preparada. A casa nossa é um lugar de preparação para Deus. Lugar de oração, de ouvir a palavra de Deus e participar da igreja. Chegar na igreja com aquela abertura de coração para acolher os sacramentos, para acolher Jesus. Então, Jesus ia sempre no santuário. Deu em pequenininho. Quando Jesus tinha 12 anos, lá, inclusive, numa grande romaria, Jesus ficou lá e Nossa Senhora e São José viajaram. Só depois, três dias, encontraram Jesus. Fazendo o quê? Lá dentro do santuário com o povo de Deus em oração e discutindo a lei e a palavra de Deus. Então, nós precisamos fazer isso. Hoje, Jesus está indo para Jerusalém. Mostra para nós um evangelho com uma outra função, uma outra missão, meus queridos. Jesus estava indo para doar a vida dele para nós. Olha, hoje no evangelho Jesus fala sobre a cruz. Foi na cruz que Jesus doou a vida dele para nós. Por isso, nós temos na nossa vida a pessoa de Jesus, a vida de Jesus. Jesus doou. E tinha uma grande multidão seguindo Jesus. E Jesus parou, olhou para a multidão e Jesus disse, olha, para ser meus discípulos verdadeiros, precisa ter desapego. Meus queridos, aquele povo daquela época era um povo muito apegado com coisinhas. Muitas coisinhas se apegavam e às vezes não tinha tempo para Deus. O nosso povo de hoje também está muito apegado a tantas coisinhas, meus queridos. Coisinhas. e Jesus nos pede que nós precisamos ter desapego. Jesus diz que é importante que a gente tenha desapego até da família. Que o nosso coração esteja livre porque Jesus quer ser o centro da nossa vida, meus queridos. Quer ser o centro da nossa vida. Por isso, a nossa vida, o nosso coração tem que ter espaço para ele. Tem que ter espaço para Deus. dole a dinheiro no teu coração se o seu coração tem esse espaço para Deus. Se não tiver alguma coisa está roubando aquilo que é de Deus em você. Não permite isso. Não permite que alguma coisa rouba o centro da tua vida. O centro da sua vida precisa ser ocupado por Jesus, meus queridos. Jesus é uma pessoa, não é uma ideia, é uma pessoa que precisa ser amado por nós. e que nos amou e que entrega para nós e nós precisamos conhecer essa pessoa, precisamos conhecer Jesus, meus queridos. Jesus é a nossa força que nos liberta. E aí Jesus foi para Jerusalém naquele momento e falou essas palavras para aquele povo e hoje Jesus também fala para nós que nós que ele quer que nós sejamos desapegados porque Jesus quer que todos nós sejamos discípulos dele. Discípulo dele. E não discípulo por metade, meus queridos. Ele cita aqui hoje uma parábola dizendo que uma pessoa foi construir uma torre e depois lagou por metade. E não é correto deixar as coisas por metade. A nossa missão não pode ser por metade. O nosso caminhar com Jesus não pode ser por metade. Jesus quer que nós caminhamos inteiros e tendo ele como centro da nossa vida. Olha, é correto um romeiro chegar aqui no santuário do bom Jesus e depois tem tantas pessoas aí que ficam levando os romeiros para as casas, adivinhações e dando remédio, não sei o que, invocando divindades. Isso não é do romeiro. Isso não é coisa de Deus. Isso não faz parte da nossa fé. Por isso, nós precisamos desapegar disso. Às vezes, tem romeiro que vem para cá e está procurando essas coisas. O que essas coisas têm a ver com Jesus, meus queridos? Nós não podemos seguir Jesus por metade de maneira nenhuma. Jesus quer que nós sejamos fiéis. e nós precisamos de ser fiéis para que possamos receber de Deus as graças que nós precisamos para a nossa vida, para a nossa caminhada, a força de Deus, a bênção de Deus, a presença de Deus. A Bíblia fala que Deus deu para nós, derramou em nosso coração o Espírito Santo. Por isso, nós não precisamos de coisas que não têm nada a ver com Jesus para nossa vida, para nossa fé, para nossa caminhada religiosa, de maneira nenhuma. Precisamos de Jesus, por isso, nós precisamos comprometer com Ele, meus queridos. Você que veio aqui nessa Romaria, você que está voltando hoje, você que volta amanhã, olha, não esqueça, Jesus tem um plano na sua vida, Deus tem um plano na sua vida, um projeto na sua vida, meus queridos. E hoje, o Evangelho traz para nós isso, Jesus disse assim, olha, quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Exatamente isso, essa cruz é o que? Essa cruz é a missão de Jesus, Deus quer que a missão de Jesus seja a missão sua, ou seja, que você aqui abrace a missão de Jesus, como a missão sua, como o Filho de Deus, como Jesus é, Deus quer que você seja também uma pessoa que abrace aqui na terra a missão de Jesus, essa é a cruz, meus queridos. E aí, o próprio Espírito Santo vai nos santificando, vai caminhando conosco, e nós não precisamos mais de adivinhações, de saber o nosso futuro, nosso futuro é Deus, nosso futuro é Jesus e a nossa vida, diz a Bíblia, está escondida em Jesus Cristo vivo e ressuscitado. Agora, nós precisamos encontrar com Jesus sempre na nossa vida. E Jesus deixa encontrar-se. Jesus diz, quem procura encontra, quem bate a porta abre-se-á. Então, nós precisamos bater sempre na porta de Jesus mediante a nossa fé, para que o nosso coração abra e acolha Jesus na nossa vida. Jesus é essa água viva que sacia nossa sede, meus queridos. Olha, tem muita gente com sede. A nossa sociedade hoje, você que tem família em casa, você sabe muito mais do que o padre, como é perigoso hoje esse mundo. Como é perigoso? Tanta gente enchendo a cara de coisas, de bebidas, de drogas, porque isso aqui tem um vazio na alma. Esse vazio na alma, cachaça vai preencher de maneira nenhuma. Droga vai preencher de maneira nenhuma. Esse vazio aqui, só quem preenche é a presença de Jesus. Por isso hoje, o mundo, a família, precisa mais de Jesus do que antigamente, porque hoje o mundo está muito mais perigoso. Você que já tem 60 anos, 70 anos, a sua adolescência, adianta ter tanto perigo como tem os adolescentes de hoje, meus queridos. Por isso, a família hoje precisa muito de colocar ela nas mãos de Jesus. Encontrar com Jesus, saciar com Jesus, encontrar o sentido na vida na pessoa de Jesus. Como o Evangelho disse, abraçar a cruz, ou seja, a missão de Jesus aqui na Terra. Deus quer que essa missão seja sua também. Que Nossa Senhora a Nossa Mãe nos conceda a graça da fidelidade e dizer sempre sim a Deus na pessoa de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Sempre seja Deus te abençoe